Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. A partir de agora, a TV Interlagos apresenta Aconteceu em São Paulo. Oi, Arabaus, fala um pouco sobre o enredo que você vai estar realmente aí interpretando hoje. Olha, o nosso enredo é um enredo curto, simples, é um enredo falando sobre a festa que nós fazemos sempre aqui, os anos de trabalho que o Veteranos tem como bloco, né, que esse ano fazem 10 anos que estamos reunidos. Mas é um enredo muito simples, legal, para que todo mundo consiga na hora pegar o enredo e transformá-lo, né. Porque a gente é um bloco, nós somos um bloco, não somos uma escola de samba. E é uma brincadeira de rua mesmo, então é uma coisa mais simplificada para que as pessoas que vêm para cá, mesmo sem ter estado nos ensaios, saibam cantar e possam desfilar, possam estar na rua, brincando de carnaval. Legal, você falou aí, Arabaus, que já faz 10 anos que o Viverão da Cidade de Dupla sai aqui como bloco. Há quantos anos você está realmente aí cantando? Cantando, com o bloco eu estou acho que todos os anos, eu fiquei fora aqui uns dois anos no máximo. Então, com o bloco eu estou há oito anos, mas cantando mesmo eu estou desde os dez aninhos, tenho uns 30 anos. Ô, Arabaus, daria para você cantar um pedacinho do enredo que vai ser cantado hoje aqui? Canta comigo, galera, vou ver o perano na passarela. Samba no pé, vem cá mulher, vou te beijar, esperei um ano pra sambar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, esperei um ano pra sambar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar. Vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar. Esperei um ano pra chamar Vem cá menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nessa festa popular Vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nessa festa popular Desportou, desportou A bateria na avenida Cidade doutra se agita Meu Deus, quanta emoção O samba aqui na luta é tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na luta é tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, pulei, vitrei e salva sei Sabe a noite inteira e nem por isso me cansei Quero cantar, pula, samba, bom e acabar Com Mestelha, amigo, alegria está no ar Cantei, pulei, vitrei e salva sei Sabe a noite inteira e nem por isso me cansei Quero cantar, pula samba bom e acabar Com Mestelha, amigo, alegria está no ar Cantei, pulei, vitrei e salva sei Sabe a noite inteira e nem por isso me cansei Olá gente, telespectadores da rede Interlagos de Televisão, eu sou o Abraão e estou aqui na Praça da Cidade Dutra, onde está acontecendo o desfile do bloco carnavalesco veterano da Cidade Dutra. Ao meu lado se encontra o Supervisor de Cultura, o mestre Tico, popular mestre Tico, Supervisor de Cultura da Subprefeitura Capela de Socorro. E além disso, ele também é o fundador do Afromix e vai e trouxe aí a sua equipe hoje para sambar aqui no veterano da Cidade Dutra. Tudo bem mestre Tico? Todo dia, bom dia a todos, quer dizer, boa tarde a todos, né? Realmente é mais uma honra estar aqui presente novamente, é o quarto ano que desfilamos aqui e eu estou vendo que esse ano cresceu muito, né? Então significa que realmente os veteranos da Cidade Dutra estão se penando ao máximo para fazer realmente um desfile de alto nível, como sempre foi, né? Legal. O mestre Tico, o Afromix que você criou, na realidade, é uma ginástica, né? É uma ginástica própria aí, com invenção própria sua. Agora, carnaval é samba no pé. As meninas do Afromix sabem sambar também, é isso, né? Ou você ensinou sambar? Não, realmente eu não ensinei sambar a elas não, mas realmente elas sabem sambar muito. Na verdade eu aprendi com elas, né? Porque aquela mulherada sabe dançar muito, sabe sambar muito. Na verdade eu criei o Afromix em 2001, né? É uma dança com exercício, ou seja, uma dança, uma mistura de tudo um pouquinho, né? E realmente cresceu muito. Agora, com certeza, Abrão, o samba elas conhecem muito, eu não conheço quase nada. Legal, bom, hoje o bloco aí do Afromix, né? Na realidade, o conjunto está à disposição sua hoje. Você vai na frente, o pessoal vai atrás com o conjunto. Como vai funcionar? Não, o Afromix está vindo com quatro alas hoje, né? Está vindo com o Afromix, está vindo com as baianas, está vindo com a capoeira e o maculelê. Então nós vamos dividir, nós vamos abrir a frente, ou seja, a frente vai ser a Afromix, né? As baianas e o por último a capoeira e o maculelê. Do começo ao fim. Legal, quantas pessoas compõem todo esse pessoal seu, hein? Qual o total de pessoal? Nós trouxemos 150 pessoas. 150? 150. 150. E eu vi agora há pouco, eu lembro, Chico, você estava com um calhamaço de folhas na mão, que na realidade compreende aí a música, será cantada aqui hoje, né? A música. É porque vocês não decoraram e vão ter que... É uma colinha, aquele é uma cola, hein? Exatamente, é uma colinha. Primeiro porque a gente não teve tempo de ensaiar a coreografia. Não a coreografia, mas sim um enredo, né? Não deu tempo. Então nós viemos conversando no ônibus, eu não deu tempo de estudar mesmo porque eu vou estar ali coordenando a situação. Mas o pessoal conhece, já estudou um pouquinho, não dá para falar, mas dá para cantar alguma coisa. Bom, mostra um pouco do seu samba, como é seu samba. Só um pouquinho, pô. Não, não, não fica não. Mostra o seu samba. Que aí? Mostra o samba, você samba bem. Não, não samba não, não samba não. Não faz isso não, tá? Tá bom? Eu vou mostrar na avenida, tá bom? Legal. Ô mestre, voltando aí, falar em samba, como está o samba lá na Supervisão de Cultura da Capela do Socorro? Sim, nós estamos com um projeto, como eu falei com você logo no comecinho do ano, nós estamos com alguns projetos de samba na praça, né? Samba com sardinha. Conheci alguns pessoal nessa área. E nós vamos começar um projeto agora em março, no Calçadão, com samba na praça mesmo. Inclusive esse samba com sardinha. Legal, há pouco tempo, aconteceu lá no Calçadão Cultural, lá na Supervisão, aquela reunião para fazer um trabalho social voltado à praça. Como anda aqui no trabalho? Bom, realmente assim, ontem, Abraão, na sexta-feira, foi maravilhoso. Conversei com o Espetor Carvalho, né, que é uma pessoa muito bacana, em todo sentido, e realmente tá andando. Tá andando com certeza, eu espero que até os meses, daqui seis meses a gente consiga arrumar alguma coisa. Vamos correr, mestre, que a chuva chegou, vamos correr, vamos correr. Um grande abraço a todos, bom desfile pra nós, né? De baixo de chuva, melhor ainda. Falou, um abraço a todos. Canta comigo, galera, é o veterano na passarela. Samba no pé, vem cá, mulher, vou te beijar. Esperei um ano pra sambar, vem cá, menina, deixa o corpo balançar. Vermelho e branco, novamente, vem mostrar a de cultura nesta festa popular. Espontou, espontou, espontou. A bateria na avenida, cidade toda se agita. Meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na luta é tradição. Vermelho e branco, veterano, campeão. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Cantei a noite inteira e nem por isso me conhece. Quero cantar, pula, samba, vou me acabar. O veterano, alegre está no ar. Canta comigo, galera, é o veterano na passarela. Samba no pé, vem cá, mulher, vou te beijar. Esperei um ano pra sambar, vem cá, menina, deixa o corpo balançar. Vermelho e branco, novamente, vem mostrar a de cultura nesta festa popular. Espontou, espontou, espontou. A bateria na avenida, cidade toda se agita. Meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na luta é tradição. Vermelho e branco, veterano, campeão. O samba aqui na luta é tradição. Vermelho e branco, veterano, campeão. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Quero cantar, pula, samba, vou me acabar. Vou cantar, amo, alegre está no ar. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Quero cantar, pula, samba, vou me acabar. Vou cantar, amo, alegre está no ar. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Quero cantar, pula, samba, vou me acabar. Vou cantar, amo, alegre está no ar. Cantei, moleque, lembrei e salva-se. Canta comigo galera, é o veterano na passarela Samba no pé, vem cá mulher, vou te beijar Esperei um ano pra sambar, vem cá menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nesta festa popular, vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nesta festa popular, espontou, espontou A bateria na avenida, cidade tudo se agita Meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me conhece Quero cantar, pular, samba, vou me acabar O veterano, o veterano alegre está no ar Canta comigo galera, é o veterano na passarela Samba no pé, vem cá mulher, vou te beijar Esperei um ano pra sambar, vem cá menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nesta festa popular, vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nesta festa popular, espontou, espontou A bateria na avenida, cidade tudo se agita Meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me conhece Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Vou cantar, amo, alegre está no ar Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me conhece Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Vou cantar, amo, alegre está no ar Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me conhece Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Vou cantar, amo, alegre está no ar Cante comigo galera É o veterano na passarela Samba no pé Vem cá mulher Vou te beijar Esperei um ano pra sambar Vem cá menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar A discultura nesta festa popular Vermelho e branco novamente vem mostrar A discultura nesta festa popular Espontou, espontou A bateria na avenida Sinal de tudo se agita Meu Deus, quanta emoção O samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, moleque, emprei e só você Não tenho mais de ter e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar O veterano, alegre está no ar Canta comigo, galera É o veterano na passarela Samba no pé Vem cá, mulher Vou te beijar Esperei um ano pra acabar Vem cá, menina Veja o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar A discultura nesta festa popular Espontou, espontou Espontou, espontou A bateria na avenida Cidade do trance agita Vem cá, mulher, quanta emoção O samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na dúvida é tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, moleque, emprei e só você Não tenho mais de ter e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Vou vencer na água, alegre está no ar Cantei, pulei, emprei e só você Não tenho mais de ter e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Vou vencer na água, alegre está no ar Cantei, pulei, emprei e só você Não tenho mais de ter e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Vou vencer na água, alegre está no ar Cantei, pulei, emprei e só você Cante comigo, galera É o veterano na passarela Samba no pé, vem cá, mulher Vou te beijar Esperei um ano pra sambar Vem cá, menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nesta festa popular Vermelho e branco novamente vem mostrar A de cultura nesta festa popular Desfaltou, desfaltou A bateria na avenida Vem cá, menina, deixa o corpo balançar 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 A de cultura nesta festa popular Vem cá, menina, deixa o corpo balançar 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 Amigo, galera, é o veterano na passarela, samba no pé, vem cá mulher, vou te beijar, esperei um ano pra sambar, vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar, a de cultura nesta festa popular. A de cultura nesta festa popular, espontou, espontou, a bateria na avenida, cidade toda se agita, meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na luta é tradição, vermelho e branco, veterano campeão, o samba aqui na luta é tradição. A de cultura nesta festa popular, espontou, 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 espontou. A de cultura nesta festa popular, espontou, 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 espontou. Vem cá menina, vem cá menina, deixa o corpo balançar, vem cá menina, deixa o corpo balançar, vermelho e branco novamente vem mostrar, a de cultura nesta festa popular, espontou, espontou, espontou. O samba aqui na luta é tradição, vermelho e branco, veterano campeão. O samba aqui na luta é tradição, vermelho e branco, veterano campeão. Cantei, pulé, vim, 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 vim. Cantei, pulé, vim, 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 v Canta comigo galera, é o veterano na passarela Samba no pé, vem cá mulher, vou te beijar Esperei um ano pra sambar, vem cá menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar Anticultura nessa festa popular, vermelho e branco novamente vem mostrar Anticultura nessa festa popular, espontou, espontou A bateria na avenida, cidade tudo se agita Meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na dupla tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na dupla tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me conhece Quero cantar, pular, samba, vou me acabar O veterano, alegre está no ar Canta comigo galera, é o veterano na passarela Samba no pé, vem cá mulher, vou te beijar Esperei um ano pra sambar, vem cá menina, deixa o corpo balançar Vermelho e branco novamente vem mostrar Anticultura nessa festa popular, vermelho e branco novamente vem mostrar Anticultura nessa festa popular, espontou, espontou A bateria na avenida, cidade tudo se agita Meu Deus, quanta emoção, o samba aqui na dupla tradição Vermelho e branco, veterano campeão O samba aqui na dupla tradição Vermelho e branco, veterano campeão Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Com o veterano, alegre está no ar Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Com o veterano, alegre está no ar Cantei, moleque, emprei e só você Não tem a noite inteira e nem por isso me cansei Quero cantar, pular, samba, vou me acabar Com o veterano, alegre está no ar Com o veterano, alegre está no ar Cantei, moleque, emprei e só você Com o veterano, alegre está no ar Obrigado.